Música 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 O que é que você quer dizer? Pobo wé, aí está Oronjo, é Sénú Kemo... é Jé Kajokó... Ogonto oualara ouga, tal ouga. Kéni hulo ouga, tal ouda ouga. Kéni patakí ouga, tíin a bairimi ou duuon... Se alai dani tapiko da tripe apolokwa wamafe igi koka lonituma Ayo torai kinakon beato mo ato aikon koka lonituma Ene taba tibikuwa kwalokwa itu tumotise Pa apa ane pa uye ujwonu uye koyewa hipe kese kukubububu uye hibali ono ni odara A uye kambetu ya kwete ya ba jwye aye bi da ugoe ni rune mas mal.. não é nada mais eu vou colocar por isso e não é outro não é uma pessoa não é toque não é uma pessoa mas o que nós estamos fazendo é o que nós vamos fazer isso que eles fizeram todos os outros E bom, o jambolilu a wi, tonja pwe, a maswa wera koi ni koka, ni koka, ni koka, e jeji. E jama mwa fwa nisi sente li. E ri yu pwe, nino a wede miya. A ri e yu dudu, a ri e nino a wede ya, a ri e nino a to kosun. Bela la siri, e yu kupa to, to kupa were were, e ri to kupa o jora amwa. A wen e bok nata a ri, wwa kupa amwa bakana. A ri yu kupa amwa, a ri yu kupa amwa. Ben yu bari, a fin lo juonu. Afin, ate salaye ne pa a, a e sot afin. A e sot afin. Ti yu bari, wye bo lo juonu, wwa wwa laso. A se mwa wade yu ta fin o. Ben yu bari, a ri yu kupa amwa akadeni ya. se sabia que não era Uma que você está fazendo isso no quão. Então ela pode ser assim. Antes de youjar-se sobre isso, ela é uma equipe que vai a fazer isso. Então ela vai ter que é uma equipe que você está fazendo isso. Olha, a gente não sabe. Eu vou fazer isso com nada. Você está vendo que eu trabalhava e a sua mãe de mim até. E aí ela vai falar que está acontecendo. E o mesmo não sépio é isso, O que é que você vê, Eu não respondi. O que é que até o Ogo só vai pra ver se eleva. Toa que, Oga, Aqui, É que eu vou falar isso, É convocante, Se me diz que ele vai dar o oga. Então eu acho que eu não tenho mais mais. Tchau, tchau. 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 o que a gente quer dizer, não quer dizer, a gente não quer dizer a gente não quer dizer. Você quer dizer, isso é pouquinho mais. Você quer dizer, aquele cara que tem um cara que fala, O que você quer dizer? A gente não sabe isso, mas se ainda quer fazer isso. E você não precisa passar tudo. Você não precisa passar o meu indústensão. Você não quer que eu'solhe, mas muito rápido. Você não quer que eu não tenha certeza que você já pode fazer isso. Você não tem que ter mais dinheiro com os cargos e nunca mais. O Nicolás é tão bonito. Ewa ló, 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 ló. Égo padroe-wi-ó lá. Étego padroe-wi-ó lá. Sóteco, né? Kwe, sí, né? Ewa ipojebu diési. Elegó, ué, jó, né? Ewa wairu. O que é isso? O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Isso é isso. E isso. Então, o que é isso? Eu estou aqui? Olho que eu quero dizer mais Пос accompanimentar da Maluz que é mundo. Eu quero dizer que temos aqui, cuelhue está é novo. O que é isso? sistema é o a o a black pepper que não é o branco na black pepper oni ele é o a marriage logo o a e logo ver papo o ofi magici efe 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 casa Amém. 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 A bí. Amém. A genres. A fí ou de é? Nós comemos os textos. Amém? Nós prendemos? Está bom no prérie? Não vou simplesmente estudar um risco. Marco Minato. Nos livros do muito. A Parabra yanlış de diáfora está na porta da casa. A Parabra Milha. Nossa senhora Noel teriam. A Aside que nosso vidro era muito77 que eles estavam um talks fortíssimo por mim Você нам olha que fança a questions certo. Quando os livros Pewênes eram vocês. E eles estão sendo usados no momento comанный em Google experts. Namba urile de bene Meiji Tevákwe namba a Nigeria ati olo Tevákwe namba urile de bene ati olo Ekwe minoli namba a Urile de Nigeria ati Infisilé E munga geni keviko Plus 2 3 4 8 0 3 2 9 8 3 2 9 8 Plus 2 3 4 8 0 3 2 9 8 3 2 9 8 Selin ambati makoko kwa wii Urile de niye kwe si Uwunla je direct Ndi ju Da bongroku Lungu je Pogodugropo lungu telemilon E pke wasa ap wer Dar kane usise Ahya Agene mo inaka si Plus 2 3 4 8 8 6 8 6 9 8 9 9 Plus 2 3 4 8 1 8, 6, 8, 6, 9, 8, 9, 9. Ele já se viu com ele. Nambé ele é que tá. Plus 2, 3, 4, 8, 1, 3, 3, 1, 5, 5, 1, 1, 1. Plus 2, 3, 4, 8, 1, 3, 3, 1, 5, 5, 1, 1, 1. Plus 2, 3, 4, 8, 0, 8, 9, 0, 3, 8, 6, 5, 8. Plus 2, 3, 4, 8, 0, 8, 9, 0, 3, 8, 6, 5, 8. Okunambarulidebina. Plus 2, 2, 9, 5, 4, 6, 5, 1, 9, 2, 8. Plus 2, 2, 9, 5, 4, 6, 5, 1, 9, 2, 8. Okunambarulidebina. Plus 2, 2, 9, 5, 4, 6, 5, 1, 9, 2, 9. Plus 2, 2, 9, 5, 4, 6, 5, 1, 9, 2, 9. Iqba ti ati kumbo gokini yukou. Kuma ba lida nou. Mas a cruzada. Ah! E não acordei. E aí, outro pessoal. 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 E aí, e aí, outro pessoal. E aí, outro pessoal. E aí, E aí, outro pessoal. E aí, 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 E aí quando chegamos no garage? No garage. E aí Eu estou com certeza. É má pênh, é má pênh, o xígeno. E o leu, 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 o leu. O leu, 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 o leu Música 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 Música